Durante reunião remota, o vereador Chico Kiko fez um apelo ao governo do estado para flexibilizar o pagamento do IPVA nesse momento de pandemia. Recebi várias mensagens de alguns pernambucanos irresistentes nesses últimos dias. Pagar o valor tão alto, infelizmente, é inviável com a economia do país em crise. Inclusive, muitos deles ficaram desempregados. Ao tentar recorrer ao pagamento parcelado, foram informados que é necessário um cartão de crédito. E para piorar, ainda são cobrados ruros, é preciso que seja mais flexível. Assim como a população quer efetuar o pagamento e se livrar de mais um débito, é importante para o governo essa arrecadação. Faço aqui um apelo ao governador do nosso estado, Paulo Câmara, que o parcelamento passe a ser, passe a acontecer também com boleto bancário e sem juros.